Aham Paiinho? Ai que susto Paiinho! Ui! Ui! Que susto! Ui que que é isso? Ui! Menina! Que que é isso Paiinho? Menina Paiinho ta abaixando os espíritos lá dos estrangeiros Paiinho! Esses espíritos dos estrangeiros é bom Paiinho! O que que temos ai minha filha? Catiroba, Maria Catiroba Paiinho, ta perguntando porque ela ta fraca no amor. O que é que ela pode fazer Paiinho? Muita xé pra você Catiroba! Muita xé, muita xé Paiinho! Sim! Ta faltando amor pra ela? Ta faltando! O marido não ta procurando ela? Não ta procurando, ta fraquinho, fraquinho! Não acredito eu que ta mostrando aqui! O que é Paiinho que ta mostrando ai? Você minha filha ta muito fria pra ele! Ixi Maria Paiinho! Tudo isso? Você precisa! Que que Paiinho? Ela precisa! Costurar mais! E liberar o Tonho! Que todo amor volta! Viu? Muita xé! Tudo isso Paiinho! É! Muita xé! Pra você Catiroba! Catiroba minha filha! Paiinho só fala a verdade! Libera ai o Tonho! Viu? Viu? Qual é a próxima minha filha? Maria! Maria! É Maria! Dos cocos! O que ela fala minha filha? Ela fala perguntando! O que que ela vai fazer Paiinho? Para não trabalhar nunca mais! Que a vida dela é cansada! Pobre! Pobre amiga! Fala ai Paiinho! O que que vai acontecer com ela? Se ela não pode ficar vestindo que ela não quer trabalhar mais! Para você que não quer trabalhar mais! É! Precisa! Precisa! Que você! Ai meu Deus! Seja cortado os braços! As pernas também Paiinho! A senha não trabalha mais de jeito nenhum! Qual é mais minha filha? Que Maria dos cocos! O Paiinho só fala a verdade viu! Né Paiinho pessoal! Quem mais temos ai filha? Vixe Maria! Que que ta querendo falar Zequinha dos buracos? Zéquinha dos buracos, Paiinho Deixa eu aquecer Aqui os cristais Diga O cristal fraco nunca vira em minha vida Tá tudo se quebrando Tá quebrando tudo, Paiinho safado Zéquinha dos buracos Pergunta O que é que ela faz Pra ganhar na loteria, Paiinho Pronto, vem aí, Zéfinha Você vai arrasar Tem que fazer um catimbó Você, Zéfinha Tem que falar com a assistente Será que eu, dessa vez vai ser eu, Paiinho Tem que fazer um catimbó Paiinho Agora minha assistente vai falar Como vai ser os trabalhos Por favor Zéfinha dos buracos, minha filha Você tem que pegar, minha filha Uma asa de urubu Uma pena de rato Um pedacinho de couro de rato Uma galinha preta, minha filha E dez litros de cachaça E cinco mil reais Traga aqui pra mim que eu resolvo o resto Traga pra cá que a gente A gente resolve cinco mil Cinco mil pra mim e cinco mil pra ele Tá fechando a mesa, Paiinho Não, não faz mais uma coisa aí Não, acabou fechando a mesa Paiinho Se não tem gente aqui que tá mandando alguma coisa aqui Tu sabe ler, Paiinho? Vem aí Dona Maria Raibunda da Bunda Grande Sim Ela pergunta O que ela faz Pra poder Manter o marido dela Sempre tarado Vixe Maria Raibunda, é muito fácil É fácil demais, viu? É o que, Paiinho? Fala aí logo Você Tem que fazer tudo o que ele tem no sexo, viu? Aí tudo fica certinho O que é? O zero oito, Paiinho? Também, libera o zero oito Libera tudo que dá, olha Vixe, Paiinho, você é muito sabido Eu aí sabe Pronto, gente Encerrou por hoje Paiinho vai se despirar E os engrenados, né, Paiinho? O Paiinho falou Que todo mundo, se quiser Dê o cu Que tá tudo certo Falou, Paiinho